Olá, aqui é o Victor Calandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 82. Presuma que a pessoa tenha um problema. Essa é uma dica muito legal para você usar em headlines, tá? Então, por exemplo, olha essa headline. Cinco problemas de pele mais comuns. Qual deles você tem? Essa é uma headline legal porque a pessoa vai querer descobrir o que ela tem. Ela vai querer achar uma definição para o problema que ela se encontra. Nós temos a tendência de querer rotular todas as coisas, se você for perceber. Então, relacionamento, todo relacionamento é rotulado. Ou é colega, ou é conhecido, ou é amigo, ou é um irmão, não é verdade? Então, a gente rotula os níveis de amizade, se você for perceber. Um relacionamento amoroso começa como um ficante, namoro, noivo, noivado, né? Casamento. Depois, separando o casamento, divorciado. Ou então, não separou, morreu, viúvo. Então, perceba como a gente gosta de colocar tudo em caixinhas. Nós temos essa tendência nas nossas vidas. E isso é importante para a nossa questão de organização, convívio social. Mas isso se estende para tudo. Por exemplo, cabelo. Tem o cabelo liso, o cabelo cacheado. Aí tem o cabelo crespo, tipo... Tem o tipo que é mais enroladinho, tem o tipo que é menos enroladinho. Então, é vários tipos diferentes. Tem o loiro. Um loiro desse jeito, um loiro daquele outro jeito, um loiro desse outro jeito. Tem o cabelo XYZ. Enfim, tem trança isso, trança aquilo. Então, tudo é rotulado. Logo, a gente gosta de saber exatamente as coisas que são os nossos rótulos. A gente quer saber os potinhos que a gente se encontra. Então, é interessante você usar esse tipo de headline porque você atrai a curiosidade. Qual é o problema de pele que eu tenho? Ou então, os cinco tipos de relacionamentos tóxicos. Em qual deles você se encontra? Aí você vai pensar, pô, será que eu estou num relacionamento tóxico? Qual desses cinco relacionamentos tóxicos será que eu estaria? Aí você vai querer ler. Então, os cinco investimentos que vão tornar brasileiros milionários. Qual deles você está fazendo? Então, uma pessoa vai falar, putz, será que eu estou fazendo algum investimento que vai me tornar milionário? Deixa eu ver aqui qual deles que eu estou fazendo, entendeu? Então, essa pergunta, ela faz a pessoa se questionar sobre o que ela está fazendo, o que ela tem, o que está acontecendo. Ela vai acabar lendo e nessa de acabar lendo, você prende a pessoa com a qualidade da sua copy e leva até realizar a oferta e a venda. Então, é importante a headline causar esse desejo de leitura. Por isso que perguntas funcionam muito bem, como nesse caso, em que a pessoa vai querer encontrar o que ela se encontra. Vai querer descobrir mais sobre ela. E essa autodescoberta vai te ajudar a conseguir maiores conversões. Tá bom? É isso então. Qualquer dúvida, só falar. Um forte abraço e até a próxima dica.